Oi, Úrsula, tudo bem? Eu sou a Fernanda Sabina, estamos aqui numa obra em São Paulo com o quadro Construir e Reformar na Prática. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Fernanda, é um prazer estar aqui. É a Fefe, viu, gente? É o primeiro programa, mas aqui é a Fefe. Alexandre, fala pra gente qual é a novidade que a gente tem na obra hoje. Então, gente, hoje a gente vai aprender uma nova forma de colar cerâmica. Inclusive, pode fazer até em casa, reforma, né? Tem um produto, o nome técnico é composto polimérico, né? Mas é uma cola pronta pra uso. Olha aqui, ela já vem num saquinho, que é tipo uma bisnaga de confeiteiro. E já vem pronto pra usar. Você troca cimento, areia, tem local que usa cal, narga massa, você troca tudo aquilo por isso. Já pronto. Nossa, interessante. Você acredita? Eu não acredito, né? Olha aqui, essa parede foi feita com esse produto. Fica só esse cordãozinho aqui, ela fica super resistente. Inclusive, quando a gente usa esse produto, nem precisa colocar a massa na vertical, né? Ela já é suficiente pra construir essa parede inteira. Agora eu tô aqui, ó, com o Genivaldo. Genivaldo, você que fez essas paredes aí? Ah, então você vai ter que demonstrar pra mim na prática agora como é que faz, hein? Você pode mostrar pra gente aqui? Vamos lá. Você já tinha usado esse produto? Não, eu tinha. Tá bom, então vamos lá. Como é que usa esse produto? O que você tá fazendo aí? Explica pra nós. Explica tudo. Explica tudo. Ah, pra descer. E aí? Ah, assim, é difícil, né? Ah, Fefe, é você lembrando aí? Ah, muito. Você não faz muito bolo, não? Nossa, é facinho, todo mundo faz, pelo jeito. Então, isso é uma dúvida minha. Como é que a gente sabe exatamente a largura do cordão aí? Da tesoura aí, né? Legal, vamos lá. Já cola assim em bloco, ó. Caramba, né? Difícil de acreditar, hein? E essa parede, toda a parede do prédio foi feita assim? Toda a parede do prédio foi feita. Entendi. Essa massa. Que legal. Bom, por enquanto o Genivaldo vai fazendo. Agora, Fe, a grande inovação é que desenvolver esse produto pra colar a placa cerâmica. Porque, lógico, né? Fazer alvenaria é difícil, né? O Genivaldo é um pedreiro aí experiente, então tem que estar no nível, no prumo e tal. Mas, às vezes, uma reforma em casa, que você precisa colar uma cerâmica que caiu, alguma coisa assim, a grande inovação é colar com um produto desse tipo também. Nossa, excelente. Pessoal, e essa cola é tão aderente que a gente vai falar de um teste agora que rola na internet aí, viu? A gente vai ver se é verdadeiro, hein? Olha lá, hein? Essa cola, se você pegar um bloco e colocar ela direto no pilar, chega a colar o bloco. Nossa, tá brincando. E tem gente que fala que pode subir em cima dele. Você acredita? Isso aí rola na internet. Jura? Será que dá mesmo? Eu não vou. Primeiro vamos ver como é que cola. Vem cá, Juliana. A Juliana, olha lá, Juliana. A Juliana é a garota dum-dum, né? É isso, Ju? Isso aí. Sempre aparece na internet aí, ó. Como é que foi colado esse bloco aqui? Nesse bloco a gente colou assim, ó. Dois cordões e direto no pilar. Só isso? Só isso daí. E quanto tempo que tem que ficar pra... Porque na internet pessoal faz, gente, já vai subindo direto, né? Então tem edição, né? Tudo. Mas quanto tempo que aguenta aquela resistência que já dá pra subir em cima? 72 horas. Três dias e já tá no auge. Esse já faz três dias? Já faz três dias. E foi colado assim? Desse jeitinho aqui. Ah, então vamos ver, hein? Pode subir, Felipe. Peraí, peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pode subir, Felipe. Tá firme, hein? Tá bem firme. Será? Não, eu tô meio fortinho, né, gente? Acho que não. Fefe, sobrou pra você, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos lá, vem. Não, não, deixa eu ver. Vai mesmo? Não tem ferro nenhum aqui, nada? Não, não. Só pra... Vamos ver então, hein? Vamos lá. Olha lá, Samuque, hein? Vamos lá. Primeiro pé. Bem. Ih! Opa! Olha lá. Peraí, não vai perder o equilíbrio, hein? Ih, ó. Não é que deu mesmo, gente? Olha! Vamos descer, Felipe. Vamos lá. Caramba! Olha! Não é possível! Show de bola! Show de bola! Caramba, hein? Deixa eu ver isso aqui. Não, não acredito. Tem marreta aí? Tem uma marretinha aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Vai lá! Ó, vou quebrar isso aqui, hein? Não tem ferro aqui no meio? Não tem ferro aqui no meio. Não tem nada. Caramba! Olha! Olha! É! Olha essa muca! Cadê a cola? Olha a cola aqui, ó. Gente, só a cola no pilar direto. Impressionante, hein, Pepe? O que você achou? Demais, demais! Caramba! Nossa! Então é verdade mesmo, né? Só que tem que esperar três dias, né? Três dias, é isso aí. Beleza. Então tá bom, gente. Agora vamos aprender a colar cerâmica, hein? Vamos lá, gente. Pessoal, então vamos ver agora a grande inovação, que é colar cerâmica com um produto desse tipo. Ali a gente colou bloco, né? E a vantagem da cerâmica, não solta a azuleja em casa? Solta. Então a gente pode pegar um produto pronto pra uso, sem sujeira. Esse produto é pra substituir aquela argamassa colante que a gente tá acostumado, que tem desempenadeira dentada, que tem que misturar com água, enfim, esperar pra aplicar e faz sujeira. Não tem como, né? É inerente da técnica. Esse aqui, ó, é específico pra cerâmica, gente. Então é a mesma bisnaga, tá? Ela, é... Você vai cortar ela e utilizar na placa cerâmica. Vamos chamar um pedreiro pra ajudar a gente? Vamos lá. Eu tô com o José aqui e ele vai demonstrar como cola placa cerâmica direto no bloco. Tudo bem, José? Tudo bem. Beleza. Você pode demonstrar pra gente, hein? Eu posso, sim. Tá bom, então tá aqui o saquinho. Deixa eu ficar aqui do lado do José. É o mesmo esquema, né, Zé? Tem o ponto pra cortar aqui, né? Tem a marga, só cortar. Certo. Aí vamos lá. Trabalha com ele com o selo aqui. Ah, o Zé já foi confeiteiro também, né? Sempre fazer assim, né, Zé? Dá uma torcidinha. Essa técnica que a gente desenvolveu, olha aqui, olha como o Zé... Nossa, meu Deus. Um perímetro, um X e umas bolinhas. Por quê? No Brasil, ainda tem essa cultura de ficar oco, né? Então a ideia é não ficar oco também. Muito legal. Nossa, Zé, muito prático, né? É rápido, né? É muito rápido. Você já tinha usado esse produto, Zé? Já, já. Trabalhando aqui na alvenaria aqui. Sério, sério. Agora, sem caso o lejo, você já sentou? Não, primeira vez. Ok. Ó, Zé, posso tentar? Pode, sim. Ah, então vamos lá. Vem aqui. Ih, até a Fefe já pegou, ó. Olha lá. Nossa, é muito prático. Beleza. Muito bom, Zé. Nossa, acho que você tem que colar uma aí, hein, Fê? Será que você passa aí pela... Eu acho que eu vou. Já colou cerâmica na vida ou não? Nunca, nunca. Ih, Fê, Fê, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos testar. Vamos fazer na prática aí. É isso aí, ó. Deixa eu passar a tela pra ela aí, Zé, depois. Nunca fiz, hein? Vamos ver agora, hein? Primeira vez. Quem sabe faz aí ao vivo, hein? Colocou aqui, né? Ó lá. Aqui. Pressiona ela aí. Dá uma pressionadinha. Uau. Ah, eu vou querer trabalhar com isso, viu? Ah, eu acho que tem que colar mais, hein? Deixa eu colar uma também pra ver, hein? Pessoal, vocês viram como foi fácil colar cerâmica aqui na obra? Até a Fê, Fê, colocou. Eu também não tinha nunca colocado. E olha aí, tá aí, hein, Fê? Coisa linda, hein? Foi fácil ou não foi? Facinho. Nossa, adorei. Vocês vão adorar. Olha, super tranquilo, inovador. Produto excelente. Úrsula, tá preparada aí pra reformar a sua casa? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui por hoje, mas vamos trazer muita inovação, muita novidade. E até a próxima com a Úrsula aí no estúdio. Até a próxima, gente. Fernanda Sabina já virou Fê, Alexandre. No primeiro programa, hein? Que incrível. E aí, dá pra subir nós dois? Olha, não sei, viu? Eu ia subir no bloco, aí o pessoal falou, é melhor a Fê, Fê. É? É, não sei por quê. Não, mas por que será? Não sei, viu? Então vamos falar sobre isso, é melhor. Deixa quieto. E você consegue colar aquele azulejo lá? Tá fácil, hein? Muito fácil. Que produto, hein? Não. Posso falar pra mulherada, me permite? Mulherada que acha que não dá pra assentar revestimento. Já é mais do que possível. Tá fácil, né? Tá pronto pra uso, né? Ou não só a mulherada, ou aquela pessoa que fala assim que não consegue. É isso aí. Agora já consegue. É isso aí. Gente, eu tô na dúvida se a gente vai conseguir fazer um programa melhor que esse. Será? Porque depois de conversar com o Nato Amaral e ver esse produto na obra... Incrível. Mas tem muito mais por aí, não tem? Muita coisa boa! É isso aí. Incrível. Bom, gente, até o próximo episódio. A gente vai falar de um sistema super legal que você conhece. Muito. Que é uma gamassa pronta pra uso também. Mas não pra colar azulejo. Pra fazer revestimento mesmo. E pronta. É isso aí. Até o próximo programa Construir e Reformar. Não perde nada. Continua com a gente. Até lá. Tchau. 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 Tchau.